Rio de Janeiro, terra maravilhosa De gente bamba, de gente prosa Eu fico louco só de imaginar Que quando amanhecer o sol na praia Hoje com vocês, Copacabana Pra mais um dia de Budito Estreado E a gente já tá cheio de doação Que eu vou te mostrar agora Doação só no dia de hoje Nesse domingo maravilhoso De competição na praia de Copacabana Tracha pra trim de natação Pé de pato, capacete As plaquinhas que a gente vai sortear pros doadores Sabatilha de triatlon Peça de bicicleta Tudo isso foi doado pela comunidade esportiva aqui no Rio Viseira Macaquinho de triatlon Tênis Também em excelente estado A gente vai crescer muito Vai abraçar os projetos de renovação esportiva espalhados pelo Brasil A campanha A campanha Good Fit tem de novas por causa Começa na internet, pelas redes sociais A gente faz uma mobilização Aí a gente marca pontos na cidade Onde são praticados esportes Antes, treinos e provas O atleta vem com uma causa Ele não é só apenas competitivo Ele vai estar trazendo ações, itens esportivos que ele já usou em outras provas Legal Que ele de repente pra ele é um... Por exemplo, os tênis aqui eu colino até onde eu não consigo mais Ele referia antes de deixar acabar do ar Pra ter uma condição de estar... Pra que as pessoas aproveitem Exatamente Isso também que eu não tenho um conceito de sustentabilidade De consumo colaborativo Entendeu? Você não guarda as coisas na sua casa Que de repente você fica e no final você acaba jogando fora E você não dá um monte de chique Exatamente Você acertou Isso aí Muito bonito Legal